Enquanto eu viver, nunca vou terminar de me arrepender de ter deixado você se casar com Alejandro. Me escute bem, mesmo que fique magoada comigo, eu dou graças a Deus pela morte desse maldito, porque eu sabia que só assim você e meu neto seriam felizes. Bom, eu deixei de ser um homem viúvo, Amélia. Então, a Nádia continua sendo minha legítima esposa. Espero que você entenda, que concorde e que assimire, não é? Então, de hoje em diante, Amélia, você já não é mais nada, não é ninguém. Como posso dizer, se tornou uma coisa que... Ai, Amélia, como uma espécie de estorvo, como... Eu não preciso mais de você, entendeu? E não quero mais você do meu lado. Quem você acha que eu sou? O mesmo imbecil de antes? O que acabava sempre se arrastando por você? Não, Mozerra. Não. Isso acabou. A partir deste momento, você vai ter muito cuidado com o que faz, porque não vai mais brincar comigo. Me ouviu? Não vai pisar mais dos meus sentimentos. Você goste ou não. Vai ter que honrar o nosso juramento. Você já é minha esposa. E vai ser fiel a mim, até que um de nós dois morra.